Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, deixar gritar aí que é sexta-feira, pra mim, um dia normal! A partir de agora, Jequitinhão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, ó! Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Eu que tô aqui, você aí, aqui nós estamos na pioneira, Alô TV Leste! Obrigado por nos projetar pro mundo afora, né? A sua companhia é imprescindível e a criança já gritou aí, né? Hoje é sexta-feira, né, Gabigol? É dia de vigília, vai todo mundo pra igreja, não vai? Hã? Ah, vai! Ah, vai! Sexta-feira é dia de dancinha! É dia de dancinha, mas tem mesmo, ó! Não me abandone! Vem comigo! Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, a última sexta-feira do mês, o ano tá acabando, hein? O BG já está no ar, tem imagens ao vivo da nossa câmera, que fica no prédio aqui da emissora, mostrando a Vila Bretas, e tá aí o céu de GV! Alô, Vila Bretas! Alô, Valadares! Trinta graus de temperatura, umidade relativa do ar, varia entre cinquenta e seis e noventa e oito por cento! Segundo o Climatempo, dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia, né, e a noite! Aí, ó! É o Climatempo que tá falando que vai chover! O Climatempo que tá falando que vai chover! E se falou que vai chover, é porque vai chover, né? É, ó, deixa a imagem aí, deixa a imagem aí! O Climatempo falou que vai chover, é porque vai chover! Diz o Lamonier que não chove! Vai chover, Desce! Como é que você sabe que vai chover? Nuvem carregada lá atrás, vindo devagarzinho? Aonde o Lamonier que o Desce viu isso? Ah, lá atrás, o Lamonier falou que viu também! Você viu, Gabigol, essa nuvem carregada lá atrás? Tá chegando? Chegando não, né? Mas tá vindo de quê? A pé! Diz o Lamonier que vai chover também, né? Eu vou ficar com o Climatempo! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio!